Muita atividade em que o Johan do YouTube tá passando em viado Destravando de Glock, mas tá pique, Talibã Orpitibo do chefe, é soldado do Vietnã Só guerrilheiro brabo trocando até de manhã Fazendo mais chorar e algumas vira fã Destravando de Glock, mas tá pique, Talibã Orpitibo do chefe, é soldado do Vietnã Só guerrilheiro brabo trocando até de manhã Fazendo mais chorar e algumas vira fã Norte a milhão, e ela só quer fuder É a tropa do, é só tu se envolver Se eu não tô na chatuba, eu vou tá na merece Se eu não tiver na doze, me encontra no sapi Senta pra bandido criminoso, fuder no perigo Tu sabe que é mais gostoso, muito ouro E esse eu tô de bruta pelo morro Sobe setentada, trajadão de Nike novo E o PH continua lindão Vai levanta a mão e faz o dor pros irmão E o PH continua lindão Vai levanta a mão e faz o dor pros irmão Elas vem atrás de perigo, patricinha da bar Só que é os envolvidos, não pensa a faixa preta Alemão tenta, aqui já fica de buceta Na boca tem R10, nós não tá de escopeta Do alto do mirantão, palmeia e nanoneta Era o bebim de brindado, na esquina peidado M9 vem na madruga, bota a cara peidado Tá de plantão na ladeira Só forma o quadrado, fez sereno, tá pesado O fiel já deu o papo, se brecha aqui é aço As piranha quer fuder, ela vai a loucura Cantou no PH Destravando de Glock, nós tá pique Talibã O epitibo do chefe é soldado do Vietnã Só guerrilheiro brabo trocando até de manhã Fazendo mais chorar e algumas vira fã Destravando de Glock, nós tá pique Talibã O epitibo do chefe é soldado do Vietnã Só guerrilheiro brabo trocando até de manhã Fazendo mais chorar e algumas vira fã Nós tá milhão, e ela só quer fuder É a tropa do... É só tu se envolver, se eu não tô na chatuba Eu vou tá na meri, se eu não tiver na doze Me encontra no sapi, senta pra bandido criminoso Foder no perigo, tu sabe que é mais gostoso Monto o Oriência, eu tô de bruta pelo morro Sobe setentada, tragedão de Nike novo Uh, e o PH continua lindão Vai levanta a mão e faz o dor pros irmão E o PH continua lindão Vai levanta a mão e faz o dor pros irmão Elas vem atrás de perigo, patricinha da barra Só quer os envolver, não pensa a faixa preta Alemão tentar, que já fica de buceta Na boca tem R10, nós não tá de escopeta Do alto do mirantão, palmeia e nanoneta Era um bevin de brindado, na esquina peidado M9 vem na madruga, bota a cara e peida Troca duta de plantão na ladeira Só formar o quadrado, fez sereno, tá pesado O fiel já deu o papo, se brecha que é aço As piranha quer fuder, lá vai a loucura Eu tô no PH, é putaria aventura As piranha quer fuder, lá vai a loucura Eu tô no PH, é putaria aventura As piranha quer fuder, lá vai a loucura Eu tô no PH Eu tô no PH Eu tô no PH Eu tô no PH